agora a gente vai ver 3d como que funciona no after effects então o que eu vou fazer é trazer um vídeo aqui para timeline em cima dele vou jogar outros dois vídeos aqui eu tô trabalhando com o take 3 11 e 4 tá o que eu vou fazer aqui repare o seguinte quando eu venho aqui e eu marco esse cara esse cubo que tem aqui ó automaticamente ele passa a ter outras rotações que sem o cubo ele só tem essa rotação aqui ó esquerda e direita certo a rotação normal essa aqui ó quando a gente marca o cubo nele ele passa a ter outro tipo de rotação ele tem essa rotação aqui 3d simula um 3d certo então eu vou resetar ele aqui vou colocar em zero de novo e eu vou marcar 3d em todos os vídeos que eu tenho aqui na minha linha do tempo certo marquei em 3d legal que mais que dá para fazer se eu vier aqui com fizer clique direito new câmera tem vários tipos de câmera que eu posso escolher tá desde 15 milímetros até 200 eu vou escolher aqui 35 você fica à vontade para escolher a que você quiser quando eu dou um ok ele gera uma pista nova câmera 1 porque dá pra gente criar mais de uma câmera inclusive tá o que que acontece com essa questão da câmera a gente pode navegar como se fosse simulando o ambiente 3d tá então pra isso é pra gente conseguir é visualizar isso bem que eu vou fazer eu vou pegar só a visualização do primeiro que tá aqui repare que ele tem três flechas uma vermelha uma verde e uma azul a que tá em azul aqui ó ele aparece três eixos né o x que seria esquerda e direita o y que seria para cima e para baixo e o z que seria é aproximando ou afastando o em relação à câmera né isso aqui na verdade não estou diminuindo o tamanho dele eu só tô mudando a posição tá se você vê aqui em que você vai continuar sem por cento a mas por que a gente enxerga como se ele tivesse diminuindo o tamanho se ele continua sem por cento a escala dele porque como agora a gente habilitou 3d aqui a gente fez uma câmera a gente está afastando esse objeto da câmera tá então obviamente ele vai ficar menor só que na verdade a escala dele está igual certo a gente vai enxergar isso de uma maneira melhor é eu vou fazer a mesma coisa com os outros vídeos que estão aqui ó eu vou diminuir esse aqui um pouquinho e eu vou diminuir é esse aqui bastante ó vou colocar esse aqui lembra que o shift ele faz o caminho mais rápido vou deixar esse aqui bem menor e eu vou colocar a visualização de todos certo a câmera ela tá aqui ó se eu abrir ela você vai ver que tem várias opções aqui ó certo tem várias opções para a gente está trabalhando com a câmera eu gosto de trabalhar com atalhos certo não aqui tem o desenho aqui de cima ele tem três ele tem um íconezinho da câmera e repare que o shortcut se o atalho se ele muda de o movimento da câmera então por exemplo eu posso pegar esse aqui e aproximar do meu objeto ou afastar do meu objeto certo se eu vier aqui e mudar por exemplo para esse outro eu posso navegar assim ó tá vendo esquerda direita para cima e para baixo eu posso trabalhar dessa forma e a outra ferramenta que tem a outra mudança que tem é esse aqui ó orbit câmera que a gente pode navegar dá para ver o 3d de uma forma melhor nessa aqui e para alterar de uma para outra é só você apertar se repare que o ícone aqui muda certo ele tem o ícone da câmera eu escolho esse aqui faço esse movimento eu escolho esse aqui eu consigo aproximar ou me afastar e eu escolho esse aqui eu consigo navegar da esquerda para direita e para cima e para baixo certo então vou deixar ele aqui assim ó mais ou menos nessa proporção aí vou colocar ele aqui e eu também vou fazer um chão tá então vou fazer new solid fazer um sólido cor branca mesmo vou deixar aqui em 3d e arrastar para baixo da câmera e o que eu vou fazer aqui pegar o r de rotação não é esse não é esse é esse aqui ó vou colocar ele assim agora como a gente já movimentou ele em 3d ele já deslocou o o nosso eixo né eu vou aumentar aqui o esquerdo dele vou tirar a proporção porque eu quero é eu quero aumentar o tamanho da do meu chão vou aumentar aqui e aqui ok e eu vou colocar esse cara aqui lá para trás ó que também deixam para o último e vou baixar um pouquinho o tamanho dele fazer ele aqui ó ok só aqui que eu vou fazer ele chegar até o último até aqui tá beleza bom vou trazer um pouquinho ele para o lado aí eu tenho um chão completo ok aqui daí repare o seguinte eu posso também além de fazer clique direito new camera além de criar uma nova câmera uma vez que eu tenho esses objetos aqui em 3d eu posso também ó eu posso animar isso aqui ó então no transforme ele tem point of interest e e position eu vou marcar os dois aqui repare que ele já fez o que frame vem um pouco para frente aí aqui eu posso brincar com ele ó fazer não eu quero que ele aproxime até nesse ponto ok vou repetir o de cima só pelas dúvidas vem um pouquinho mais mais pra frente vou fazer ele rotacionar e também ó mudei de câmera de novo e vou fazer ele vir pra cá por exemplo aqui ó aqui fazer ele vir pra cá assim ó então eu vou fechar aqui só para ele não ficar muito comprido trim então se eu for dar um render agora ele vai fazer todo esse movimento como se fosse uma câmera 3d ó certo na verdade não é um 3d completo completo mas ele simula bem o 3d e além disso uma vez que eu tenho esse 3d uma simulação dele eu posso fazer clique direito new light criar uma nova luz eu posso criar com diferentes tons eu vou criar aqui com a cor branca mesmo e vou dar um ok aí eu volto na ferramenta selection tool que é o padrão né e eu consigo aqui eu consigo movimentar como eu vou querer eu quero mais perto quero mais longe quero ele mais alto ó e eu vou vir aqui na minha luz que está em cima vou apertar r de rotação ó eu vou colocar ela apontada para baixo se eu abrir a luz aqui você vai ver que ele tem outras opções também ó light option ele tem aqui se eu quero sport se eu quero point se eu quero uma luz ambiente e assim por diante tá por enquanto agora eu vou deixar a luz spot mesmo eu vou aumentar a intensidade para a gente conseguir é ver bem a diferença aqui tem a intensidade do ângulo ó se eu quero ele mais fechado se eu quero ele mais aberto e assim por diante ó vou deixar um pouquinho mais aberto assim ok e aqui eu consigo mudar a intensidade a cor da da minha luz se eu quiser enfim tem várias coisas aqui para a gente poder mexer aí você fala assim puxa mas eu não vi sombra ó vou até mudar aqui a a câmera para a gente poder visualizar bem ó aqui ó você fala assim pô ainda não vi nenhuma sombra para habilitar a sombra o after ele é um pouquinho chato ele devia ter essa opção na verdade numa camada só a gente tem que alterar aqui ó cast shadows ele aparece off você clica em on e fecha a luz aí por exemplo o primeiro aqui ó o take 11 é esse aqui ó além de eu ter apertado on no cast shadows da luz eu também tenho que vir aqui em material options onde diz cast shadow tenho que colocar on então repare que dos três o único que tem sombra é o primeiro porque é o único que está habilitado além da luz aqui nele também está habilitado o cast shadows on e aí a gente consegue também enfim brincar com a iluminação daí eu volto aqui para a luz ó eu volto aqui para a luz e aqui eu vou dizer ó eu quero na verdade que seja uma sombra não precisa ser tão marcada ó posso deixar ela 100% ou posso deixar ela um pouco com transparência também eu também posso deixar ela mais difusa ó não precisa ser uma luz uma sombra tão marcada eu posso deixar uma sombra mais é uma sombra um pouco mais é desenfocada né enfim então se tiver animação agora aqui ele mantém ó a sombra durante todo o período de animação e se eu quiser a sombra nos outros que estão aqui por trás eu também teria que fazer a mesma coisa cast shadows on em cada um deles tá mas o comportamento da câmera aí é normal ó tá eu venho aqui funciona normal então se eu tiver vou animar ele de novo aqui para a gente ver como que faz ó então eu tenho esse movimento inicial por exemplo vamos dizer que eu quisesse começar mais de longe ainda então eu afasto e vamos dizer que eu quisesse começar com outro ângulo por aqui ó por exemplo ok tá no ponto que eu quero tá vem um pouco para frente então nesse ponto eu quero que ele se aproxime ó eu venho com a câmera e aproximo até aqui ok até aqui fez o que frame pelas dúvidas vou fazer mais um aqui em cima vou vir um pouquinho para frente aí aqui nesse ponto vamos dizer que eu quero que ele baixe então vai fazer assim e também além disso ó eu tô mudando a câmera vai fazer assim ó vou ficar no nível do chão ó certo? aqui aí eu quero que desse ponto para cá ele só dê uma voltinha aqui além de aproximar ó ele vai aproximar assim um pouquinho só que eu também quero que ele vá um pouco para o lado assim ó ok e para finalizar eu quero avançar até o último que tá lá no fundo ó então vou vir aqui mudar a câmera e navegar avançando até o último aqui ó pronto agora eu dou um render e posso ver se é isso mesmo que eu quero ó ó aqui ele tá mais rápido enfim, daí você fala puxa ficou muito rápido o que eu teria que fazer? teria que dar ctrl k ó ó claro a duração dele tá 2 segundos tinha que mudar a duração aqui e depois espaçar os keyframes um do outro assim para ele poder liberar o tempo entre um e outro lembra que aqui os keyframes funcionam igual tá? se você fizer clique direito em cima deles aqui easy easy por exemplo ele vai suavizar o movimento ele vai chegar desacelerando aqui aí vai para o próximo também desacelerando ele não vai fazer uma mudança tão brusca tá? o bacana de trabalhar com 3D é que você pode trazer do Photoshop por exemplo uma fotografia separada em camadas diferentes e você brincar com ela aqui com essa questão do 3D por exemplo ó eu vou importar vocês tem uma pastinha aí no material de suporte que se chama 3D tem a foto original de Machu Picchu tem aí o arquivo original do Photoshop que eu recortei aqui Machu Picchu que daí tem todas as camadas separadas e eu tenho camada por camada separada aqui eu poderia trazer cada camada dessa aqui separada ou podia trazer o próprio arquivo do Photoshop aqui dá um import ele vai me perguntar aqui ó você quer deixar todas as camadas achatadas em uma só ou você quer deixá-las editáveis eu quero deixá-las editáveis e aqui em cima eu vou deixar a opção composition manter as camadas atuais e vou dar um ok automaticamente o próprio programa já me importou o arquivo do Photoshop e o próprio programa já fez uma composição com o nome Machu Picchu se eu der duplo clique eu abro aqui ó Machu Picchu e eu tenho aqui o meu arquivo do Photoshop meu arquivo PSD tá aqui ele já me dá separado por camada ó primeiro eu fiz só o fundo do céu depois eu recortei só essa parte das montanhas e na verdade a montanha vinha só até esse ponto aqui o que que eu fiz eu continuei pintando ela aqui para baixo porque a gente vai fazer movimento 3D e para que não aparecesse o céu de fundo eu repeti um pouco aqui ó tá até meio mal repetido mas só por exemplo tá valendo e aqui por último eu dividi então na verdade a fotografia que era assim eu dividi ela em capas no Photoshop em camadas no Photoshop camadas com céu com a montanha e assim por diante agora o que que eu vou fazer vou colocar cada uma dessas 3D e além disso eu vou colocar aqui ó New Camera e eu vou colocar uma câmera 35 ok não mudou nada certo se eu vier aqui agora New Camera e fizer assim ó ok ela tá no ambiente 3D mas elas ainda estão no mesmo plano ó aparece como se fosse uma foto só certo então o que que eu tenho que fazer eu tenho que vir aqui e mudar a distância delas entre elas por exemplo essa aqui ó eu tenho que trazer ela mais pra frente o resto pra trás e assim por diante então como o céu é a última coisa ó se eu trouxer o céu pra frente ó ele vai começar ó ele vai passar as outras capas que eu tenho então eu tenho que colocar ela lá pra trás com o Z na flecha azul pra que a gente possa visualizar melhor o After ele não é na verdade um programa de 3D ele faz uma simulação de 3D mas ele oferece pra gente uma visualização muito boa então ao invés de uma visão só eu posso colocar aqui ó 4 views e o programa me dá por exemplo ó a visão de cima a visão de frente a visão da direita e a visão da câmera que tá ativa tá? então aqui funciona normal ponto e vírgula em cada painel se eu quiser que esse painel fique mais afastado eu venho aqui vírgula ele faz zoom out se eu apertar botão o ponto só ponto final ele faz como se fosse zoom in tá? então aqui se você quiser ah não ao invés de direita eu gostaria esquerda não tem problema você seleciona aqui o painel que você quer ele tá direita você vem aqui e coloca ó left ele aparece esquerda então você pode configurar o painel como você bem entender tá? você pode deixar com duas vistas e assim por diante eu vou deixar aqui com quatro porque fica mais fácil de visualizar e eu vou selecionar a opção top que seria a visão de cima e o que que eu vou fazer? selecionei a layer do céu eu tenho ela aqui ó eu vou afastar ela eu vou afastar ela e a minha câmera minha câmera tá aqui ó repare que a minha câmera tá aqui ó como se fosse um triângulo certo? eu posso movimentar a minha câmera por aqui também ó certo? ó posso pegar a minha câmera que tá aqui ó aproximar ou afastar do meu objeto e aqui onde diz é active camera ele vai aparecer pra gente as mudanças que eu tô fazendo enfim então no momento agora o que eu vou fazer é colocar no no habilitar o formato top o formato superior vou deixar aqui ó o céu por último depois essa montanha aqui a gente vai colocar ele mais pertinho do céu opa peguei a capa errada aqui ó venho no Z Z aí sim agora vai ó Z eu vou deixar ele aqui perto ó eu vou mudar aqui só um pouquinho pra vocês conseguirem visualizar o que eu tô fazendo isso assim ó aqui e vou afastar um pouquinho ó fica mais fácil de visualizar o que eu tô fazendo né ó agora tem o fundo tem a camada da montanha esse outro aqui também quando ele aparecer Z ó eu vou afastar ele e deixar ele mais perto da montanha ok então esse aqui já tá lá atrás monte ainda tá aqui eu vou colocar opa monte vou pegar o Z com a flechinha azul arrastar ele um pouquinho pra trás ok veja que aqui ó ele já se deslocou um pouco pra trás e o segundo plano eu vou deixar ele opa segundo plano ctrl Z tá aqui seleciono ele seleciono a layer que eu quero e no Z eu afasto ele um pouco ok beleza ó eu tenho cada repare que na medida que eu seleciono aqui ele aparece a seleção aqui também ó eu tenho cada parte do meu PSD em diferentes posições certo e a câmera tá aqui na frente eu vou deixar em dois ó eu tenho aqui o a visão de como vai ficar e aqui eu tenho a minha posição da câmera ó posso movimentar a câmera do jeito que eu quiser certo eu vou vir aqui e eu vou dar um reset pra gente enxergar ela de frente certo bom o que que eu vou fazer aqui eu vou voltar a habilitar ele uma visão só e aqui eu vou organizar esses meus arquivos eu vou deixar eles alinhados porque na verdade eu alterei nessa de arrastar pra trás eu também alterei um pouco a questão da do tamanho deles se eles vão ficar em cima embaixo assim por diante então o que eu vou ter que fazer agora apertar S pra trazer a escala de cada um deles então por exemplo o céu tá lá atrás mas eu posso aumentar aqui ele ó vou aumentar ele assim não tem problema passar um pouco do porque a gente tem a área de palco aqui que é a área que a gente enxerga né não tem problema ele passar aqui um pouco ó ter essa sobra aqui porque como a gente tá navegando em 3D ó é até bom ter essa sobra porque quando a gente vai fazer movimento assim é se ele tá muito ajustado aqui às vezes nos falta espaço pra gente poder brincar tá eu vou vir aqui trazer ó montanha fundo vou trazer a montanha aqui ok agora o outro aqui eu vou com a escala eu vou ajustando ok tá num tamanho bom opa aqui tá com tamanho bom legal o que eu vou fazer agora é só trazer esse cara aqui um pouco mais pra baixo ó ok vou fechar esses três aqui pra não me confundir e o último que tá aqui ó monte eu vou trazer ele a escala dele ó ele ficava original tava mais ou menos aqui eu vou trazer ele um pouquinho pra direita só aqui e vou voltar a aumentar um pouquinho o tamanho dele ó ok só baixar ele um pouquinho porque ele original dava pra ver o fim da montanha e o outro que tá aqui eu vou fazer a mesma coisa vou aumentar escalar ele aqui ó mudar a escala dele vou alinhar ele aqui onde eu quero onde faça sentido a minha imagem né ó quase quase ok e eu vou deixar ele com a mesma escala do fundo aqui ó 178 porque como eu mantive aqui o desenho da montanha junto também é legal preservar o mesmo tamanho pra não dar problema ok então eu tenho a visão agora tá igual da fotografia original só que a grande diferença é que eles estão em diferentes capas eles estão em diferentes posições e eu tô com uma câmera 3D então posso abrir a câmera 3D marcar o keyframe nos dois primeiros aqui que é o que a gente mais vai usar navegando pela câmera mesmo tá o aperto U pra não ficar tudo aberto pra ficar só o que já tem em keyframe e por aqui eu posso ó fazer uma animação tranquilo ó eu venho aqui pegar esse que é o símbolo de aproximar né esse aqui ó eu faço o click mantenho o dedo apertado no mouse e continuo arrastando ó ele vai me dando como se fosse esse movimento como se fosse um movimento 3D ó ele demora um pouquinho mais pra renderizar quando tá em 3D principalmente dependendo do que você tem aí aqui ó mas ó aqui ó aqui o problema é que esse aqui de cima ele tá sobreposto ao primeiro ó na verdade o primeiro plano que é esse aqui ele deve tá de fato em primeiro plano ó pra que a gente consiga visualizá-lo melhor aqui ó ele devia tá um pouquinho mais pra cá ó a grande questão na hora que a gente for fazer a distribuição de cada arquivo do Photoshop em que proporção que ele vai ficar em qual tamanho que ele vai ficar o bacana é a gente colocar assim ó na hora que a gente for colocar aqui ó a câmera tá aqui então essa é a visão esse arquivo aqui esse primeiro aqui tem que ser na verdade ó ele tá segundo na verdade tem que ser o primeiro ó então tem que colocar ali um pouquinho pra trás e o primeiro plano que tá aqui tem de fato que ser o primeiro plano esse aqui ó então o primeiro plano tá aqui é o que tem que tá mais perto ó aqui a gente tem a câmera ela tá filmando nesse sentido pra lá a parte maior do triângulo é a lente dele ele tá visualizando assim ó a gente pode ver ó o caminho dele ó então eu me aproximo se esse aqui é o primeiro plano deixa eu diminuir esse pra gente enxergar bem se essa parte aqui com essas muralhas é o primeiro plano tá aqui ó primeiro plano tá em primeiro plano ok segundo tem que vir um pouquinho mais pra cá ok vamos colocar ele opa vamos colocar ele aqui ok aqui depois dele vem o monte que deveria tá em terceira aqui ó só que ele tem que pegar o Z aqui agora foi aí vem o monte ok e depois do monte a gente tem a montanha no fundo e por fim o céu agora sim eu volto aqui vou deixar uma visualização só e agora sim eu volto a redistribuir o tamanho deles aqui ó céu ok monte fundo cadê montanha no fundo esse aqui aumento a escala dele ok agora o monte eu vou aumentar a escala dele também e vou mudar a posição dele vou colocar ele aqui pra baixo assim ele ficou com 263 eu vou colocar aqui também esse outro como 263 porque essa parte do monte repete né vou colocar ele alinhado aqui sobreposto ao monte que já tava antes aqui opa se a duplo clica ele abre uma 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 aba só dessa layer nova mas não vem ao caso agora aqui tá beleza agora sim ó se eu caminhar aqui porque eles não estavam divididos no tamanho certo né se eu vier aqui agora com a câmera eu já fiz esse movimento né vou voltar e fazer do zero aqui ó ele tava aqui volto um pouquinho ó tava aqui vamos deixar até aqui ó beleza começou aqui eu quero que ele avance até aqui eu venho seleciono a câmera e faço o movimento de caminhar e automaticamente eu vou ter essa sensação de como se fosse 3D ó ó agora esse aqui ele não tá de trás do outro monte porque ele tá na proporção certa ele tá em primeiro plano de fato antes ele tava mais afastado vocês lembram dos três eixos né o y, x e z o z é essa proporção de profundidade o z tava atrás desse aqui ó agora sim ó ele dá essa sensação de 3D e se eu quisesse continuar a animação aqui eu poderia numa boa se eu quisesse aqui nesse ponto ó lembra que j e k leva de um keyframe pro outro ó se eu quisesse vir um pouquinho mais pra frente e agora por exemplo eu quisesse que ele fizesse um movimento lateral ó eu podia vir aqui e simplesmente arrastar ele um pouquinho pro lado assim ó ele dá esse movimento pra gente ó e mais eu podia fazer ele assim ó o problema é que se eu fizer assim ele já vai aparecer ali o fundo então seria bom nesse caso aqui eu conseguir aproximar ainda mais e agora sim que eu tô com ele mais aproximado consegui fazer um pouco esse movimento ó por exemplo ó até aqui então vamos ver daqui pra cá ele já fez mais um outro movimento dá o render ele vai dar pra gente o movimento que a gente tá querendo e se eu ainda quisesse fazer algo mais legal mais realista pra não ficar tanto com cara de foto animada eu poderia vir aqui e poderia fazer o seguinte entre essas montanhas fazer new solids novos fazer sólidos novos por exemplo ó clique direito new solid por exemplo branco pode ser e eu vou colocar aqui ó onde diz effect presets lembra que eu falei que tinha vários efeitos prontos ó ele tem aqui por exemplo esse cara aqui ó é como que era o nome dele fog lights esse cara aqui ó se eu apertar U eu vou trazer aqui o os keyframes dele pro começo pra ver a animação e ele faz como se fosse uma uma fumaça e aqui em vez de normal eu vou colocar aqui adicionar ó ele adiciona pra mim como se fosse uma só que ele adicionar ficou meio forte a gente pode escolher outro por exemplo multiply 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 fica escuro screen vamos colocar aqui ó screen é screen ficou melhor ó ficou mais com cara de nuvem né e o que que eu posso fazer nesse cara aqui eu posso vir e fazer desenhar aqui mais ou menos uma máscara pra que fique só nesse pedaço que eu quero essas nuvens ó aqui ok lembra que se eu apertar mm eu posso dar um feeder nele ou seja deixar ele mais é desenfocado aqui nas bordas mais suave não tão marcado e pra que fique com uma cara bem realista de que realmente tava inserido aí ao invés de ficar em cima de tudo eu vou deixar esse cara aqui 3D vou aumentar aqui o tamanho dele e eu vou arrastar ele pra trás até que ele fique na parte de trás dessa montanha ó aqui é o ponto ó que ele passa por trás dessa montanha aqui mas ainda dá pra ver ele bem a única coisa que eu tenho que fazer agora é aumentar um pouquinho a escala dele ó mas se eu vier aqui e der um zero eu vou renderizar vai rodar essa animação como se fosse nuvens entre uma nuvem e outra com movimento e em 3D então você consegue fazer isso tudo a partir de uma fotografia tá você consegue simular fazer uma simulação de movimento de câmera 3D a partir de uma fotografia tá a única coisa que eu fiz aqui que já tá pronta que a gente só trouxe pronta já pro after foi recortar em diferentes partes esse cenário aqui do Machu Picchu recortei cada montanha em uma camada diferente que nem a gente vê aqui se tivesse tudo em uma camada só não teria como fazer exatamente do jeito que tá aqui tá mas recortar isso no Photoshop é bem tranquilo e aí ele dá esse resultado pra gente como se fosse a gente navegando como se fosse num ambiente 3D nesse cenário do Machu Picchu com essas nuvens aí de fundo tá vamos ver como é que ficou aqui ó inclusive as próprias nuvens ó dão esse movimento ó elas tem movimento delas já aqui já pronto com o fractal noise e esses outros efeitos que o programa oferece pra gente ó certo? então a gente consegue dar uma cara mais realista pro nosso vídeo certo? então é isso aí gente tem que provar aproveitem esses arquivos separados que eu disponibilizei aí em Photoshop vocês conseguem fazer uma animação bacana com isso daí ok? valeu!